Fala rapaziada, fala rapaziada, deixando aí um samba pra esquentar a roda de samba, né? Eu vou pra roda de samba, só não esquece o autor, beleza? Pode divulgar aí à vontade, hein? Fazendo tudo pro samba pegar por aí. Vamos lá, gente! Eu vou para a roda de samba que lá pega fogo, oba! Eu vou que o samba me chama, não posso faltar. Lá tomou minha cerveja, em pé ou sentado, que seja eu sei que eu vou pra lá. Agora que eu vou, eu vou para a roda de samba que lá pega fogo, oba! Eu vou que o samba me chama, não posso faltar. Lá tomou minha cerveja, em pé ou sentado, que seja eu sei que eu vou pra lá. Tem gente do pau da bandeira, rocinha, mangueira e lá de lajá. Gatinha ventada na sul pra sentir a pressão, vem pro lado de cá. Gente que vem de São Paulo, de Minas, Bahia e do Ceará. A diversidade é em pé ou não perca seu tempo, então corre pra cá. Bate na palma da mão que eu quero ver você sambar. Bate na palma da mão que eu quero ouvir o tchá, 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 tchá... Tchá, 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 tchá... Eu vou para a roda de samba que lá pega fogo, oba! Eu vou que o samba me chama, não posso faltar. Lá tomou minha cerveja, em pé ou sentado, que seja eu sei que eu vou pra lá. Lá tomou minha cerveja, em pé ou sentado, que seja eu sei que eu vou pra lá. Tchá, 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 t gente.